O caminhão que transportava madeira tombou na MT-225, próximo ao município de Vera. O motorista ficou preso nas ferragens. Veja a reportagem de Júlio Tabili. O caminhão ficou com as rodas viradas para cima, ao lado da MT-225. O caminhão placas JYV-1448 de sorriso estava carregado com pedaços de lenha, madeira de reaproveitamento. No trecho, não há falhas na pista. Possivelmente, o veículo apresentou algum problema mecânico. Nós acreditamos que seja questão mecânica, mas nós já tínhamos algumas reclamações referentes a esse veículo dentro do município de Vera. E com certeza deve ser alguma coisa relacionada à velocidade. O motorista ficou preso entre as ferragens. A polícia militar foi acionada e devido à gravidade, chamou os bombeiros de sorriso para o resgate da vítima. Foi preciso usar alguns acessórios, como um macaco hidráulico e uma cortadeira para o salvamento. A rodovia ficou interditada e curiosos se aglomeravam para acompanhar o trabalho dos bombeiros. Foram minutos de muita angústia e depois de meia hora, o motorista Jerônimo Signorini, 69 anos, foi retirado da cabine do veículo. Ele estava consciente e colaborou bastante com o resgate também. Um popular queria fazer um socorro inadequado. Ele insistiu e acabou sendo detido pelos policiais. Na verdade, ele queria tumultuar, nem salvar, entendeu? Com imagens de Ronaldo e Gaxira, Júlio Tabeli, de Vera, Norte do Estado, para o Cadenex.